Ae, logo mais vai estar de volta, hein? Vocês estão ansiosos? Espero que sim Manda uma perguntinha, bora interagir Então, como vocês sabem, a gente não quer mais atrasar, tá ligado? Os lançamentos, então Enquanto não tiverem todos os lançamentos prontos A gente não vai voltar Mas tá quase lá, tá quase lá Acho que contando com os que já estão prontos Em 2030 a gente volta Com certeza E aí, LucasRT, tá pra fit? Mano, contando com os que já saíram Falta o do Mírio, do Doflamingo E do Natsu Fora os 7MZ Records e fora os que eu ajudei o pessoal a fazer também Porque às vezes a gente ajuda a galera, né? E é isso, tem bastante pra sair ainda Não, mano, escrevo bastante No bloco de notas Inclusive, é muito bonitinho, de All Star, rosinha Eu escrevo, só faço uns desenhos Anotações de estudos De inglês e coisas que eu estudo Ah, não, tem uma letrinha aqui sim Tem uma letrinha Isso, já tem um canal, mano, quase 11 milhões de inscritos já Ó, 7 Minutos o nome É... E se inscreve lá Não, mas um canal a parte que você tá falando? Canal de vlog, games, essas paradas Não sei Vocês não querem? Volta aí Vocês querem? Você é louco? Se eu falar que gosto mais de Dragon Ball Super do que de GT, mano Vou tá traindo o movimento punk, mano É... Dragon Ball GT Fez muito parte da minha infância Assistia muito No TV Globinho Antes de ir pra escola Antes de ir pro seu site Você é louco? Que saudade dessa época Mentira, saudade nada Não quero estudar mais não Mano, maior não sei não Você é louco? Não sei não Tem drop vindo aí, mano Futuros drops aí, parça Vocês vão engolir música Vocês vão beber música Vocês não acham que vocês estão um pouquinho folgados? Não, mano Rap do No Flamingo Tem a primeira parte no YouTube Tem antes do refrão no YouTube Tem depois do refrão no YouTube Vocês querem o refrão agora? Vocês não querem a música inteira, não? Não tem ordem, não, mano A gente solta quando a gente quer Eu quis soltar do Natsu Porque achei foda E tava pronto Eu já tinha soltado Quando eu tinha uma voz só E agora tem bastante voz E eu quis soltar pra vocês verem como fica E pá Às vezes a gente só solta o beat Enfim Não quero Eu acompanho o CBLOL, mano Então não tenho como te falar Sei lá Flamengo e NTZ Não sei se vocês estão jogando ainda Agora LBFF Espero que a Laude ganhe Que estão jogando demais Sempre arregaçando tudo Sempre em primeiro lá na tabela Ou Fluxo também Que eu acompanho Acho da hora também Pode ser os dois É que a gente trabalha, gente É muita coisa pra fazer Não tem como a gente ficar parando O nosso pra ir lá A gente falou que se pacularia Mas se não desse não teria problema E não tem problema Porque a gente tá trabalhando Bastante coisa pra fazer E é isso Mas a live deles foi monstra Assisti bastante, inclusive Acho que existem várias maneiras, mano Uma das mais conhecidas É pelos insights As grandes empresas gostam dos números Então, mano Quantas pessoas assistem seus stories Quantas pessoas curtem suas publicações Quantas pessoas são alcançadas Pelas suas publicações E baseado nisso Tem um cálculo que você faz E passa pros anunciantes Roda, mano Depende muito da condição da pessoa Tá ligado? Muitas pessoas falam Não tenha medo de investir na sua carreira Mas muitas pessoas Não tem como investir na carreira Tá ligado? Então faça do mínimo O máximo Tá ligado? Estude bastante E tenta extrair o máximo de qualidade Do que você tem Tem sangue no meu corpo Que aconteceu ontem à noite Tem cérebros Meu óculos pelo chão Me deixa incrédulo As células manchadas de vermelho Caramelo Parece apocalipse A lua tampando o sol No ápice do eclipse No palácio elite Eu não me lembro De como eu vim parar Dentro desse quarto Com uma submetralhadora E um cartão VIP É louco Curto muito, mano Tão achando que eu sou palhaço Cês tão fazendo papel de louco Tão tentando me puxar pra baixo Eles querem companhia no fundo do poço Tô muito louco Não, mano Tô gravando pelo TikTok isso aqui Cê é louco Que bom que você perguntou Tô com a chave já Da casinha nova Logo mais nós tá lá Até final do mês Eu acho que Que a gente se muda A gente tá só resolvendo Algumas coisas burocráticas Que cês não entenderiam Porque cês moram com a mãe ainda E é isso, mano Até o final do mês Nós tá mandando novidades pra vocês Sacolher Pior que, mano É estiloso, mano Aqui em São Paulo é Geladinho Chupi, chupi Que trouxa, mano Sacolher é muito mais estiloso Agora Podia ser Suco dentro de um saquinho Congelado Me dá um pouquinho A parte mais difícil Na hora de cantar É ficar bom Tô zoando É porque cantar Já é a parte mais difícil Então tem que ficar bom, mano Não adianta você cantar muito E mandar um Uuuu 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 Vai ser ouve? Nossa, que merda Que momento é esse que eu coloquei? Mas eu coloquei no rap do exame Ficou bom, então esquece Pior que com o Kimetsu Nós já tivemos problemas com strike Com alguns personagens Nem direitos autorais, mano Que é normal no YouTube O lance é strike A galera chega lá no Zenitsu E cala a boca, toma Tem uma galera Que faz rap e não toma O que vocês fazem? Fala pro Biel aí Loja minha do Gabriel Rodrigues Não vai ter, tá ligado? Até porque eu não penso só em mim, mano Eu tô nos 7 minutos Eu faço tudo pelos 7 minutos Quando ele estiver lá em cima No topo Não tem pra onde expandir Aí você pode pensar Em algo individual Mas até lá 7 minutos que renda, meu parceiro Ixi, tem muita coisa Estaria um fã Se eu leito de morte Eu ouvi todas as músicas Que ele pedisse? Que porra de pergunta é essa? Que pergunta é essa? Por que eu estaria no leito de morte De um fã com um microfone? O que você quer ouvir aí Antes de morrer? Rap do L? Pra mudar-se mundo Tá bom, gente Vou falar meu segredo pra vocês Vocês fechem bem o olho E grava da maneira que você quiser Tá ligado? Aí você dá play Fico felizão lendo essas paradas, gente Vocês não tem noção, mano É uma maneira de apoiar nosso trampo Que não tem como agradecer, tá ligado? É por isso que eu falo pra vocês Que não é um dinheiro mal gasto Tipo, a gente vai entregar o máximo pra vocês A gente tá trabalhando muito Pra gente melhorar E não atrasar os bagulhos Pode passar É louco, vocês só me criticam, mano Para com isso Falar merda no Instagram também é meu trabalho Eu sou uma influência E falar merda no Instagram É também meu trabalho Quer saber? Eu vou entrar aqui no server Vou ver o que eles estão falando Pior que vocês não sabem fingir, mano Era pra vocês fazerem o maior banho de todos E vocês tipo Nossa, o Gabriel Que loucura Tchau 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 Tchau